O conselho que eu vou dar é, existe a opção de você ganhar dinheiro e aumentar a tua renda, aumentar o teu ganho na negociação, você intermediando a compra, a venda e a compra desse ar-condicionado. E não me refiro a você, instalador, precisar comprar o ar-condicionado de uma loja, estocar e depois vender e entregar para o teu cliente, né? Não, não é isso. Eu estou falando de você fazer uma parceria com algum desses distribuidores, por acaso eu indico a Poloar, para você fazer uma parceria de você revender ar-condicionado através do estoque da Poloar, sem você abrir a sua carteira, sem você pegar a sua carteira para você comprar o ar-condicionado. O teu cliente compra o ar-condicionado através da sua indicação e você ganha uma RT, que significa reserva técnica, em outras palavras, uma comissão, oriunda dessa negociação. Isso pode acontecer desde os ar-condicionados tradicionais splits, bem como todo tipo de equipamento, porque a Poloar tem a pronta entrega até VRF, mini VRF. Então, ou seja, imagine você pegar uma obra de uma farmácia, como o nosso aluno pegou. 5 cassetes, 3 splits highwall e mais a cortina de ar. Pô, chuchu beleza. Ele fez o projeto, ele intermediou a venda dos ar-condicionados, a farmácia comprou na Poloar através da indicação dele, ele ganhou um RT em cima disso e ficou com a instalação. A lucratividade dele, oriunda da indicação da Poloar, fez dobrar a margem de lucro dele desse serviço.